E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akaziel e hoje estamos aqui no mapa UTAH, viemos para o deserto fazer umas entregas, fazer uns Ubers né, que agora o servidor atualizou e agora os passageiros tem até sons dentro do carro, é, tem novidade aí no servidor e começamos aí ó, num belo pôr do sol, uma visão maravilhosa aqui desse jogo. Eu vou ir agora ali pra oficina, porque hoje tenho planos de dar uma modificada aqui no carro, como vocês podem ver aí ó, o carro até que tá andando bem, eu gostei do desempenho dele aí nos últimos vídeos, mas dá pra dar uma melhorada e é isso que a gente vai fazer hoje, esperar o cara passar ali ó, tá poxa, que isso, o cara passou que era um rabisco, vamos vir aqui pra oficina. Tá, vamos dar uma olhada aqui nas peças agora, deixa eu já dar um F5 né, porque no último vídeo eu acabei esquecendo de colocar o valor das peças, tá, vamos dar uma olhada aqui agora na parte do motor, aqui em engine ó, hoje eu vou tá colocando aqui um motor V6 no carro aqui ó, 7200, uma paulada na cabeça, mas tá bom, mas pelo menos é um motor bem bom esse daqui, eu vou tá mudando aqui o ECU dele pro, de corrida ajustável, 2.600, olha aí, por enquanto eu não vou tá mexendo aqui no intake né, não vou tá colocando turbo nem nada no carro, vou deixar ele de boas, eu só vou trocar aqui ó, o escapamento dele, eu vou colocar esse esportivo duplo, aqui vai ficar mais bonito no carro, deixa eu mostrar aqui ó, olha aí ó, agora ficou com a saída dupla, ficou da hora, bom, deixa eu ver o que mais aqui ó, eu vou colocar um nitro no carro também, embora eu vou colocar um nitro bem fraquinho ó, porque eu não vou mexer agora no bloco do motor, então eu não posso tá botando muita potência, vai acabar estourando o motor, deixa eu dar uma olhada aqui no nitro, ó, tem só a garrafa aqui de 10 libras, o shot eu vou comprar o ajustável, e a gente já regula ele, bom, essa parte do motor aqui, era isso que eu queria, eu vou trocar a buzina do carro, vou botar a outra aqui, porque eu já tô meio enjoado dessa aqui, eu andei jogando aí em off, como vocês podiam ver, eu tinha 60 mil, agora eu tô com 49, eu andei juntando uma grana, tinha que dar umas buzinadas pro pessoal meio doido aí, dirige que nem uns maníacos, ah, eu vou tá colocando também aqui no carro ó, um, esqueci o nome agora, um bagageiro aqui ó, pra carregar umas coisas em cima, deixa eu trocar aqui, deixa eu só dar uma olhada, pra quanto que foi a carga do carro agora, antes tava em 38, continua em 38 eu acho, bom, e aqui eu vou colocar aqui ó, esse Leathers and Pipes, que é a escada e canos né, olha ali ó, isso aí já aumentou 100 cavalos na potência do carro, é que nem RGB em PC Gamer, bom, agora vamos dar uma ajustada aqui no motor, eu vou subir o giro do motor aqui ó, o RPM pra 6.800, vou dar uma aplicada aqui, ai, deixa eu aproveitar e salvar essas compras né, porque vai que o servidor dá uma resetada aí, eu vou acabar perdendo tudo, aí pronto, deixa eu abrir aqui um aplicativo, pra ver a potência do carro, aqui ó, curva de torque, vou colocar ele aqui pra gente poder enxergar, deixa eu só diminuir um pouco, bom, agora vocês podem ver aqui ó, como é que tá a potência do carro, ele, estoque, ele tá com 185 cavalos, se eu não me engano, acho que antes ele tinha 160, por aí mais ou menos, agora tá com 185, e com nitro tá dando 285, mas a gente vai diminuir esse nitro aí, porque ele não aguenta tudo isso, eu vou colocar uns 40 aqui, quilowatts de potência só, lembrando aí que cada quilowatts é 1,35 cavalos, deixa eu dar uma olhada aqui ó, que no caso 40 quilowatts daria 54 cavalos pro carro, eu vou colocar a partir da terceira marcha, e vai entrar o nitro mais ou menos nos 5200 RPM, depois eu vou testar certinho pra ver se vai casar com a troca de marcha, mas acredito que seja isso, vou dar uma aplicada aqui, eu vou diminuir também um pouco aqui a pressão dos pneus, vou botar uns 26, e atrás eu vou colocar uns 27, bom, deixa eu ver aqui como é que ficou, deixa eu dar uma olhada primeiro aqui nos pneus, se não ficou muito murcho, não, ficou de boa, aí ficou tranquilo, agora vamos dar uma ré aqui, vamos ver se o carro ficou forte agora, ó, aqui ficou a curva de potência e de torque do carro, né, tamo aí com 238 cavalos com nitro e 185 sem nitro, eu vou ligar o nitro agora, e vamos ver como é que o bichinho vai sair, se vai estourar o motor ou não, na verdade eu vou fazer o teste aqui nessa ruazinha, porque esse espaço aqui foi muito pouco, não deu pra o câmbio automático botar na terceira marcha pra ligar o nitro, né, bom, vou começar a partir daqui, eu vou na câmera de dentro que é mais fácil, aí, vamos acelerar agora, vamos ver se vai aguentar o nitro, caraca, esse câmbio é muito longo, não vai chegar nunca na terceira marcha, eu botei 100 por hora e não entrou a marcha, quer saber de uma coisa, vamos trocar esse câmbio aqui também, vamos aproveitar e já vamos botar um manualzão nele aqui e já era, tá, poxa, esse câmbio automático aqui é uma encrenca, né, bom, vamos trocar aqui a suspensão, eu vou colocar esse V6 de 5 velocidades manual, se bem que tem uma de corrida aqui também, né, transmissão de corrida, não, mas por enquanto acho que eu vou botar esse mais baratinho mesmo, que agora que eu vi que é 7 pau e meio, não dá não, muito caro, por enquanto não vou mudar aqui o volante do motor, deixa eu ver, o diferencial tá soldado, eu vou trocar o diferencial, vou colocar esse de corrida aqui, ó, com derrapagem limitada, é deslizamento na verdade, né, e vou colocar aqui também um, uma relação ajustável no diferencial, mas não vou mexer em nada por enquanto, vou deixar assim, depois eu configuro a transmissão, bora lá agora, será que a gente consegue aqui botar uma terceira aqui, vou arrancar desde aqui de trás, ó, botar as rodas de trás na areia não faz mal, é só desde a frente que vai, não pode, né, bom, vamos lá então, é, na verdade vamos aqui na, nessa estrada aqui, porque não deu certo também ali, aí, entrou o nitro, o motor tancou de boa, de boa, agora segura, nossa, ah, só um toquinho de leve não faz mal, até é bom pra ver se o, o para-choque tá segurando de boa, aí ó, mal deu uma reladinha no para-choque, tranquilo, deixa eu ligar o farol aqui, que se não os caras não enxergam a gente, tem um cara logo ali na frente, ó, bom, agora a gente já viu que o nosso carro tá brabo aí, tá, tá aguentando bem o nitro também, botei pouco nitro, né, porque o motor não tá preparado ainda, e eu não quero gastar muita grana, o cara vai manobrar aí, o que ele vai fazer? Saiu, então, vou pegar uma missão aqui, pra nós entregar nesse mapa, eu não conheço nada desse mapa aqui, nada mesmo, tá poxa, agora que eu bati na parede ali, deixa eu ligar o farol alto aqui, e os farol leite também, porque, o negocinho escuro que é esse mapa, deixa eu passar aqui do ladinho, deixa eu tirar esse aplicativo aqui da frente, que ele tá atrapalhando a visão, ele é bem grandão, aí, pô, agora sim, vambora, esse meu carro aqui, eu andei tendo uns problemas com ele, porque, o carro em si, na verdade, ele é bom pra caramba, esse carro é maravilhoso pra andar com ele, só que o problema, é que eu botei um para-choque esportivo nele, ficou meio baixo o para-choque, então, qualquer, eita, 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 que isso, que isso, véi, o que aconteceu aqui? Do nada, a traseira do carro flutuou, entendi, foi nada, como assim? Vamos continuar, né, não pode parar a viagem, do nada, a traseira deu uma flutuada legal, ficar meio atento aqui, e bom, como eu estava dizendo, o para-choque, qualquer desniveuzinho que tem, o meio fio até baixo mesmo, ele já engancha, quebra, e está meio complicado, e isso que eu tinha planos, para esse carro aqui, de ser rebaixado, é difícil, na maioria dos mapas, não dá para andar com ele, ainda mais se for rebaixado, então, mas esse carro aqui é muito bom, é econômico, e falar em econômico, estou quase na reserva também, vou botar uma gasolina aqui, acredito eu que esse motor, vai ser um pouco mais gastão, V6 brabo, gerando mais potência, esse mapinha aqui, é ruim, pelo amor de Deus, curva o tempo todo, sobe e desce o tempo todo também, olha ali que apareceu no chat, o cara ganhou 3 estrelas, do passageiro, pelo que eu entendi, agora aqui no servidor, tem um sistema tipo Uber, que tu entrega o pessoal, onde tem que entregar, faz entrega no caso, de mercadorias, e de pessoas também, tipo Uber mesmo, e tu ganha uma nota, no final da entrega, então vai de, pelo que eu entendi, de 1 a 3, algo do tipo assim, tem um cara vindo lá na frente, uma buzinadinha, só para o cara ficar ligeiro, e como eu estava dizendo, agora tem esse negócio de nota, eu não entendi muito bem, como é que funciona, depois eu vou dar uma olhada, mas eu achei bem legal isso, e agora também, quando a gente está levando pessoas, dependendo, se a gente passa num buraco, meio forte assim, se bate o carro, dá uma freada brusca, o pessoal dentro do carro, dá uma resmungada, dá uns gritos de medo, e as vezes, quando pegam alguns passageiros, e está acelerando o carro, ou dá um cavalo de pau, do tipo assim, o pessoal começa a gritar, bem felizão, achei da hora, essas atualizações aí, que colocaram no servidor, e bom, nossa entrega é aqui, bem na entrada aqui, da mina, ainda bem que não é lá dentro, porque senão, a gente estava lascado, para entrar com esse carro aqui, o para-choque, ia ficar aqui na entrada já, bom, e agora eu quero ver, como é que eu vou fazer, para achar outra missão aqui perto, eu não estou enxergando nenhuma, o cara parou aqui do meu lado, bom, voltei aqui, eu estava falando com um gringo ali, que ele perguntou, como que eu consegui colocar, neon no meu carro, ele não sabia que podia fazer isso, estava tentando explicar para ele ali, acho que a gente vai fazer uma entrega agora, pelo que eu entendi, bora lá então, nossa, o carro está nervoso aqui, deixa eu colocar um farol alto, que esse mapa aqui é escuro, bom de enxergar as coisas aqui, esse mapa também não é muito bom de acelerar, porque é muita curva o tempo inteiro, vamos descer a serra agora aqui, só não vamos acelerar demais também, senão eu vou ficar sem freio no meio do caminho, olha aí, solzão, coisa mais linda, tá, poxa, caraca, dá uma aflição descer isso aqui, em qualquer momento, parece que o carro vai dar uma beijada no muro ali, é muito ruim essas curvas aqui, olha aí, caraca, eu acho esse jogo muito lindo, eita, 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 aí ó, fica namorando, nossa, era passageiro, vocês ouviram o cara gemendo aí, ai, é complicado, o pior é que nem estragou o carro, a gente acabou de capotar, mas não estragou nada, beleza, então, deixa eu ligar o motor aqui, desliguei o motor, porque, né, para não dar uma fumada aqui no óleo, né, essa foi boa, vamos seguir viagem aqui, tranquilo, vamos dar uma pisada aqui, porque agora parece que tem uma reta boa, se a gente pegasse uma entrega naquela rodovia grandona lá, ia ser da hora, só tem que ficar meio de olho aqui nos buracos, ó, é meio esburacado essas ruas aqui, tá, vamos diminuindo, vamos diminuindo, cara, a minha, a minha traseira tá solta, véi, o negócio tá que nem um sabão, vai, acabou de dar over risk ali, over torque risk, vamos andar de boa, o nosso motor aqui não tá aguentando muita pressão, não, ó, tem um cara logo aqui na frente, vamos de boa aqui para não, não bater nele, deixa eu desligar o farol aqui, não tem mais necessidade, nossa, imagina fazer um, um jipão, um carro da hora assim, para a gente subir essas montanhas, atalhar nas entregas, em vez de seguir a estrada, a gente só vai passando pela porção das montanhas, deve dar ruim pra caramba, né, ia demolir o carro inteiro, olha, passei num buraco aqui, quase ficou com o carro, a entrega já é aqui na frente, de boa aqui, o que a gente vai ganhar, 1.263, e olha que eu nem tô com a carretinha, caraca, muito bom, véi, deixa eu ver, tem um posto ali atrás, né, eu vou lá dar uma abastecida no carro, que a gente já tá quase na reserva, e não é bom andar nesse mapa na reserva, porque ele é gigante, vai que a gente se perde, né, aí é complicado, eita que esse cara veio da onde, acho que não colidiu, porque ele continua andando numa boa, deixa eu só dar uma arrumada aqui no motor do carro, abastecida agora aqui, vou botar um pouquinho só, não vou encher muito também, porque esse carro é bem econômico, aí, meio tanque tá bom, dá pra andar uma semana inteira, um carro com meio tanque, esse carro aqui é muito econômico, nossa, eu ando muito com ele, ele gasta muito pouco gasolina, não vale nem a pena encher todo o tanque, porque, é só peso a mais que a gente carrega, eu acredito pegar daquela missão, mas vou pegar essa aqui, recalculando a rua, o top speed aqui do carro, vamos entrar aqui já na direita, será que a gente vai pegar a estrada de chão aqui nessa entrega, deixa eu ver, é passageiro, ah, acho que é passageiro, não tá escrito PECS, eu acho que quer dizer passageiro, ah, poxa, esticado aqui, caraca, mas tem muito buraco, velho, tem que ficar desviando o tempo todo, olha aí essa descida, ó, o cara já deu uma bufada ali, ó, ó, tá nervoso, calma aí que a gente é piloto, calma que a gente é piloto, eita, acho que a mulher bateu a testa no teto do carro agora, ah, 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 que sarro isso, bem estreita aqui essa estradinha, eita, que tá um cara vindo aí, eu acho, é o Big Horse, esse cara aí que perguntou do Neon, eu só não dou uma atualizada aqui, apesar de ter três carros, porque, sei lá, acho que esse mapa é mais pesado, eu prefiro guardar um pouco o processador, apesar de não pesar tanto no processador a parte gráfica, né, eita, achei que o carro não ia vencer muita curva, mas fez de boa, assim por hora acho que não fez não, vamos com calma, porque eu lembrei agora que a traseira tá meio estranha, a gente não quer dar PT no carro aqui, eita, que a curva era pra direita, calma, calma, não, 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 não cai, não cai, ué, ficaram felizes ainda, eita, peraí, quase que deu ruim, deixa eu, volto, volta, volta, devagarinho, sem pressa, sem pressa, vai, 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 não, continua indo, não vai pra baixo não, o que que tem lá pra baixo, preciso dar uma embalada aqui, que o carro subir, se bem, cara, aí, eu acho que eu consigo vim pra cá, não, calma, calma, aí, pronto, embalou já era, embalou já era, agora vai, tá, puxa, velho, tem que andar com mais calma aqui, não dá pra andar que nem um doido não, ah, se eu cair lá embaixo, eu tô lascado com esse carro aqui, já é tração dianteira, com esses pneuzinhos de rua michuruca aqui, nunca que eu ia sair dali, ia ter que chamar um guincho, gastar uma nota, tem que andar com calma aqui nas curvinhas, é muita curva, eu falei pra vocês, esse mapa é isso, mas é da hora essa paisagem aqui do deserto, essas montanhas, é bonito pra caramba, bom, fizemos entrega aqui em outra mina, olha ali, Danger, Hazardous Mine, isso aí, a mina do sei lá o que, vambora aqui, bom, e agora volta de novo aquele problema, onde que tem uma missão aqui pra gente pegar, eu não tô vendo em lugar nenhum, olha aí, o mapa é gigante, é difícil de encontrar qualquer coisa aqui, e eu ainda não conheço esse mapa de cabeça, pô, olha aí, o carro já tá ficando da hora já, tá todo montadinho, depois eu vou trocar a cor dele, trocar as rodas também, vou mexer na suspensão, vai ficar show nosso carro, e bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like, se não é inscrito, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo pessoal, falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho